Fala galera, beleza? ModGamesX aqui trazendo pra vocês mais uma live de Patch Legends ModGamesX 10.01 Lembrando que se você é novo por aqui e não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o like porque ajuda bastante a gente a continuar trazendo novos conteúdos de patch pra vocês Hoje a gente vai jogar aqui a Copa UEFA Legends com vários times que ganharam a Copa UEFA e alguns outros times grandes que não conseguiram se classificar pra Champions League do mesmo período Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho a fase de grupos, tem vários times aí, tem alguns times que disputaram a Champions como o Monaco O time aí de ranking B né, da Europa Vários outros times aí Fila Real é um time bem bacana também, é legal Tem aqui o Lyon também, time bem forte Tem vários outros times aí, então bora lá iniciar aqui Então bora lá, primeira partida aqui vai ser Paris Saint-Germain de 2001 contra o Celtic de 2002 Mais uma vez aqui com o meu freguêsão Brunão E aí freguês, preparado pra mais uma derrota? Boa, tinha jogado também DJ Okocha É, Copa UEFA A série B do... da Champions League Mas você não tava querendo jogar a Copa UEFA aí, ó, com o Celtic? Boa sorte Boa sorte aí, já que você tava querendo jogar Ainda vou colocar no estádio ainda da sua... do seu time aí pra lhe ajudar Celtic Park Celtic Park Calmeira, hein? Hoje? Hoje é que tá doido ainda, velho O que trabalha demais aí? Será que é meu microfone? Espera aí Confere aí pra ver Eles vieram dar o seu apoio por aqui Eles pra gente dividem os caras dos torcedores locais Isso aqui é amor ao time Celtic O próximo passo aqui é comprar um mouse e um teclado aqui, presta É claro, dá aquele teclado a tempo rápido e lá no litoral É um... É um mal, um bonitinho Mecânico Não adianta ficar jogando atrás com cautela sem arriscar Porque empatando muito o jogo você acaba ficando de fora, né? Eu espero que as duas equipes arrisquem não só hoje e se lancem a um ataque Mas sempre lembrando que é começo de covado Opa! Nada, gente Nada, nada, que coisa feia, hein? Olha a bola alta Ele vai embora Volta Volta Bom lançamento Falei só com o Larson Ih, deu o gol, velho Meu Deus do céu Larson Falou o nome dele, né? Falou o nome dele, caiu o gol É, deu o gol, velho Ó, um zagueirão Isso é que é futebol Como ele já fez outras trocentas vezes, né? Ele foi lá e fez Parece fácil jogar bola com esse cara, hein? Esse time dá gosto de ver jogar Que bacana Entrada na bola Desarme preciso Olha que chance Falta disso Só conferir Não conseguiu ficar com a bola Bobeou Só tá aí, né? Tá aí Passe longo Passe com açúcar Bola perdida Que bobeira Do lado dele Tô com o cara errado Errado, né? Jogou certinho por ali Que lançamento é esse? Linda bola Vão há de Vão acelerar um pouco Ele bolou bem o lance Mas passou mal a bola A defesa se saiu bem O time já não ajuda muito Vai sair a batida Ah, ali ó Passa aqui, hein Um chute, doido que eu dei o gol Boa 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 Passou, Zila, qual é a chama, o Vídeo, jogou no São Paulo, a Moroso jogou no, ah vei goleirão salvou de novo, ah, não vai não, por isso, ah, é só um agora, parei Sanger, irmão, bora amiga, bora, agora a sua, não conseguiu ficar com a bola, bobeou Eita vei Ixi, o goleirão, perdido Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área, se terem espaço, se terem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo Ah, meu Deus, ele não tá passando, nem pra mim, nem pra tu Azar mesmo Boa bola enfiada A bola sai pela lateral Bora Ronaldinho, jogar bola Boa 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 E Gordô, hein Me vai mandar essas coisas Tá, moço Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais Que belo desarme Aí Ih, soul gol chuta o ataque também não ajuda doido ataque é ruim de campo tem ronaldinho a coxa os dois é bom mas o ataque anel que aluí ajuda bora 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 cara e aí tá aí ó bicho cara que as álbum é outro pra ir né ruim não Ah, nós só tem 78 e 79 no banco. Mas os cara aqui é bom hein, muito. Pra ajudar aí pela cautinha. Ah, cata aí, ó, coxa aí. Roma vs Bolton. É a batalha tática dos técnicos, já que eles têm elencos equivalentes nas mãos. Quem vai ganhar esse campeonato aqui, Bruno? Tem que chegar na final aí que ser campeão. É um pior aí, hein? Presvilha. Presvilha que ganha todas as... Copa da UEFA aí na vida real, né? Real e real. No game aí vai... Passar perto, ó. Ah, amigo, tô com a rápida perto. Os times bons aí, Fiorentina. Rásio. Rolherão? Rolherão! Tô deitando, né? A bateria antiaérea vai ter... Capricha, Totti. Esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Fala. Não tem nada. Falta a marcar de um adversário não gostou dessa entrada. Não poderia ser diferente, né? Tá lá! Totti! Francesco Estote era bom de bola, né? Ficou na Roma a vida toda Ui, golaço também Primeira, Natinho Gulaço, hein? Olha Minha curva não E tu, Murilo Deve fazer um pote Gulaço Gulaço, isso aí Curva foi bonita Meu Deus O que Deus? O botão não tá com papo com o mesmo hoje, hein? Mas tá aqui, do outro lado Não ganhou nada Ai, eu me quero, Amido Agora eu não tenho pé de De francisco Oh, Amido Ah, na trave de novo Eu tô de azar Eita É bom que é time que a gente não joga, né, velho? Tem jogador que a gente nem sabe o jeito de jogar, nem nada Tá na hora já de fazer um campeonato de Copa UF Eu tinha feito um com o Renan Acho que não terminou, não Maravilha do céu Quebrou o cara Passe milimétrico Olha a jogada saindo Giro, vira o jogo Passe, quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Bora, doido Bora, Cassano Viva Gulaço Cassano Cassano também quando era novo aí no Na Roma era bom, doido Depois foi pro Real Madrid e acabou Um bom jogador que é bom Doido, sai dos times Vai pro Real Madrid e acaba É outra coisa também Nesses times mais fracos, né Comparado aos outros O goleiro é mais fraco também, né Porque a maioria dos times que a gente pega aí é toda É Dida Impressionante As ilhas O nível é mais baixo O nível é mais baixo O nível é mais baixo Pode chamar a família inteira Grava aí Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa Fica, filhado Fica, filhado Abra aí Fica, filhado Não, não é Fica, filhado Não, quer ter tocado primeiro e que dominar. Olho com o mato, olho com o mato. Bota aí. Que linda enfiada de bola. Ah, velho. Do lado a bola. Amarelo, passa para a dama. Tocou aqui embaixo. Agora TOTC já era. Tô passando uma desse carinha ainda. Olha que maravilha de jogada. Tirou dois aí, velho. Atirou três, né? Que esse aí passou. Tem gente para falar que tem que botar essa bola para dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Tem que mexer em cima. Tô comentando e cornetando você. Pô, pela forma. Faz outra coisa na vida. Teste vocacional. É possível, cara. Tô. 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 O carinha aqui tá tirando todas aí, hein? O Tottenham não jogou nada aí. De papo. O Nukoi foi finalista da Champions. Essa Laze aqui não é a boa, não. Isso aqui eu tô em desvantagem. Igual pra igual. Tem Odo, velho. Odo, lateral direito. Stun. Zagueiro. Mihalovic, que é o zagueiro lá, né? Da IN. Esse Favali também, que é mais ou menos. Esse aqui é o... Valantão, que tu fala que é ruim, doibagem. Sankovic. O último é até igual pra igual. Vamos com muito. Vamos ver. Esse é a Debayo e Morientes, né? O ataque. Vamos dar só estádio aqui. É maior. É maior. O Zague no banco ainda não é o Zague do Milan, não. É o irmão dele. É ruim. É ruim. Ih, sobrou. Bom chute pro gol. Ah. Que lindo. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Vai descendo pro ataque. Pela ponta. Boa bola enfiada. O meu time está aberto. Olha que maravilha de jogada. Bateu bem. Deu pra ver um gol desse, né? Bem no canto. Que é a bomba dos caras faziam gol. Bora, Claudio Lopes. Pegou. O Zilla. Pegou. Ia ser um golaço, velho. Urra. Por que não foi gol, velho? Ah. E dá pra colocar no DVD. Os perdidos. E aí, ó. Daçou. Não fez com o meu. Ah, tem parada antes da Europa. Tem que mudar até parada antes. Parece mesmo uma camisa. Será um? Eu sei bem nessa aí. Olha o meu boleto. Ué? O goleiro bom está na reserva, doi. Ai, ai, ai. Um a zero até agora. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Passe com o açúcar. Olha aí logo, goleiro. Bora. Uh, sobrou. O cara perdeu, dai. Corode. Olha, velho. Olha. A cara. Em vez de me xingar, porque eu estou comentando e cornetando você. Cara, pô, pela forma. Faz outra coisa na vida. Teste vocacional. Não é possível, cara. Entendido. Olha. a defesa foi muito bem, assim ele obriga o juiz a marcar a falta que linda enfiada de bola que boa bola encaixou um grande lançamento por ali entrada na bola desarme preciso passou o cara atirou bicho tá dando sorte no jogo aqui hein que defesa sensacional chute pro gol 1 a 0 que a falta da bola no meio ele tem finalizado mal mas é que o goleiro é que foi muito bem passou um certinho é do goleiro acabou no pé olha que maravilha de jogada meu deus do céu só levantar a cabeça antes de bater na bola o tratamento foi esse nenhum companheiro para receber essa bola na área só levantar a bola vai fazer isso e ele vai te ajudar ai que cara o morto vai levantar o pé vai te ajudar a arruar gol somarca que aguenta vai te ajudar Ah, mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo. Estou contigo. Bora, amigo, que eu me mostro. Passou, certinho. Passou. Que lançamento é esse? Bora, Lopes. Linda bola. Luz Lila. Caixa. É gol. Claudio Lopes. Que presente para esta torcida. Olha que festa linda. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate está dando a lógica. Chute para o gol. Pegou. O goleiro faz uma defesa incrível. Eles não aproveitaram. O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. O tempo está acabando. Eles perderam uma grande chance. O cara já está caminhando de canto. E agora? Bora, bora. Olha só que ótima chance. Deixa não. Olha o susto. Tira. Ainda bem. O cara estutou todo, nossa. Ainda bem ainda. Vai dar empate. Um a um. Um ganhou a Copa. A Lasi ganhou a Copa da Itália e o Mônaco foi segundo lugar na chapa. Então a Lasi saiu no lucro aqui. É o SIT antes do dinheiro. A grana. Esse Barcelona aqui ficou em sexto lugar no campeonato espanhol. Um que ficou em sexto e o outro em décimo quarto. Melhor do que o seu ainda. O que o seu ainda. Bora, pessoal. Estamos juntos novamente. Todo o Brasil ligado, acompanhando. Ao vivo, aqui no Fox Sports. Que grande jogo teremos por aqui, PVC. Olha só a empolgação da torcida. São dois times vivais, Prieto. Os técnicos sabem muito bem que uma vitória hoje significa pelo menos uma semana de tranquilidade. A torcida da casa veio em peso, PVC. O estádio está lotado. Isso é ótimo para a confiança do time, Prieto. Espero que eles correspondam em campo e consigam uma vitória. Ninguém pega esse Barcelona de Riquelmo aqui. Quem é fraco? Não é fraco não, Riquelmo. Se é uma viola. Esse aqui eu estou com a vantagem. Quem é o jogo? Esse é um ataque, mas sempre lembrando que é começo de conversa, começo de campeonato. Sempre tem aquela fase de estudo, está todo mundo ainda tentando se entender e compreender qual é do torneio. Rolou a bola. O tempo já está correndo. Pegou o impedimento ali o assistente e confirmou o juiz. Não era um lance de muito perigo. Oh, vixi. Faltou um pouquinho mais de precisão. É, eu segurei o de cobrir aqui e percebi. Não dá para perder esse gol, não. Rolão. É só fazer essa viola. O que pode ser melhor do que isso? Que festa faz a torcida por aqui. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Esse time dá gosto de ver jogar. Que bacana. Falta marcada. Que coisa feia, hein? Foi nada. Olha que maravilha de jogada. Olha que maravilha de jogada. Mandou para a área. A viola é baixa. Desse time aí do Master City, tu conhece os jogadores, pelo menos? É uma coisa daquela posição, mas o jogo já estava parado com o impedimento. Boa bola enviada. Não conseguiu ficar com a bola. Bobeou. A viola está comendo a bola aqui, hein? Não conseguiu entrar aqui também. A jogada foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Iluminar uma bola, o cara sabe. Assim, ele obriga o juiz a marcar a volta. Boa bola, cara. É a história do nosso jogatinho aqui, hein? Margot desse cara aí, daquele lugar, contra o Barcelona, hein? O goleiro é alto, doido. O Barça aqui. Ficou o tempo chutando, hein? Perteu o dedo. Se fosse o Valdez, doido. Sei não, viu? Esse Valdez pegava, não. Ela foi no campo. Vai, goleiro, vai, goleiro. Perdeu. É fácil, né, o carinha? Vou tirar o Kukuk, que está morto. Dá sim. Por enquanto. Vai ser um horário, hein? Tá todo esquema aqui. Vou fazer mais um aí, para deixar o jogo mais tranquilo. Bola rolando. O segundo tempo já está em andamento. Esse aí é fraquinho, esse camisa 18 aí, viu? Ficou complicando com a bola. Grosso. Dividida forte demais. O juiz para o jogo, marcando falta. Vamos, troca logo. Lento chute. Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode conectar o cara. Beleza. Passou. Bora, Savela. Mais um. Estou bom. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Ah, olha o cara passando a bola para fora. Falta a visão. Que belo desarme. 1 a 0 até agora. Que linda enfiada de bola. Encaixou um grande lançamento por ali. Oh, meu Deus. Passou. Ah. Está fechado. Passou certinho. Que perigo. Pega a rua. Oh, meu Deus. Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Falão. Desta vez, eu acompanho o relator. Fui, piche. Isso. Boa bola. Que lançamento é esse? Bateu bem. Eita, o goleirão salvou. Quero levantar o pé para chutar. Fernandes. Contra-ataque. Oh, passa. Peraí, era para Cláveres te tocar para governar. Se foi ao contrário. Pelo menos a defesa está mais organizada agora. Nossa. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Pobião por um segundo e o adversário chegou para tomar a bola. Olha que maravilha de jogada. Olha só que ótima chance. Não deixa passar, não. Boa, garoto. Tirou. Boa. Pode acabar, juizão. A zero aí. No comecinho do jogo. Foi apertado. Aquele cara bateu tudo. Pegou uma jaca. Sucks. No meu castle. Porra. Essa é bonzinha também, viu? A lancheira aqui é bem... Bem velho já tá... 74 de velocidade Tem de uniforme aqui... Passado, né? Olá pessoal! Estamos juntos novamente! Todo o Brasil ligado, acompanhando ao vivo aqui no Foxbox. Que grande jogo teremos por aqui, PVC! Olha só a empolgação da torcida! São dois times vivais e os técnicos sabem muito bem que uma vitória hoje significa pelo menos uma semana de tranquilidade. Mesa bonita essa do Newcastle, velho. Parece a da Inter. Faz um pouco mais claro, né? Foi 14 na Premier League. Outro campeão holandês. Tem que ter motivos óbvios. Tem que começar ganhando. Começar ganhando não é só jogar todo o feito louco lá na frente. Tem que ter os equilíbrios necessários, os momentos defensivos também, aquela transição defensiva, todo aquele papo do jogo apoiado, primeiro terço, décimo nono terço e fim. Tem que saber o que fazer com a bola, sem a bola e jogar sempre com muita seriedade. A bola já está em jogo! Hum! Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância pra tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Opa! Boa bola enfiada! Que belo desarme! A bola saiu! A bola saiu! Opa! Vai sair a batida! Opa! Ojuizão! Ih! A partida! Que lançamento é esse! E. Opa! Só fazer, garoto! Caxaa! Verdade mesmo! Opa! Opa! Ó, derrubado aí, velho, o Swaggart no dia não deu falta. Aço de espira. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário, qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. Ah, dois, dois, um. Um, dois, um. Hum, rapaz, velocidade aí. Também tem pra acompanhar. Que beleza de lance! Ih, é time. Não esquece de jogar a bola não, time! Boa, goleirão. O Armin chuta a bola. Bom lançamento! Olha a bola alta! Roubou a bola e saiu jogando! Boa! Aí, eu vou tentar o pé. Já pensou seu toque rápido? O juiz Apita encerrando o primeiro tempo, o intervalo de jogo. Igual o jogo, né? Dois chutes pra cada e dois chutes no... Boa! O segundo tempo já está em andamento! Hum... Falta marcar de o adversário não gostou dessa entrada. Não poderia ser diferente, né? Se fosse um pouquinho mais perto, carimba a barreira por ali. Meu lateral era sua, que não passou porra. Eu não sei bem o que ele queria com esse passo. O cara foi em vez de ir pra frente pra gente tocar pra ele, ele voltou pra trás de novo. Ah, só foi. Dimarra, Dimarra. Aparente Anselmo. O ataque é pesado aqui. O cara caiu sozinho. Lateral, vai ser cobrado o arremesso. Bola, chute pro gol! Pegou! O goleiro faz uma defesa incrível! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Amei! Ó! Que perigo! Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Vim até lá, vim até lá. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Vamos ver quem leva melhor. Perdeu a bola por ali. Encaixou um grande lançamento por ali. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando. Pô, velho, não consegui dar um chute no segundo tempo. Que lançamento é esse? Linda bola! Chuta! Chuta! Ah, bateu bem! Pô! Vim até lá. Vim até lá. Vim até lá. Tá até bom ainda. Passando nos caras. O jogo é tão nervoso e que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. A bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Não sei se a falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei, mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muitas chances de gol. Que lindo enfiado de bola! Lento chute! GOOOOOOOL! Faz isso, Newcastle! GOOOOOOOL! Finalzinho, velho. O time do Newcastle é bom. Eu imagino como este jogador está se sentindo agora! Doirão, vem do gol. Não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. É que eu não dei sorte, né? A vir do árbitro, fim de papo! É, o time não começou bem e perdeu, mas era até em tempo para corrigir isso, hein? Girada, girada, já... Vain, voltando depois de novo... Tocam aí... O que é baixo. O que é lá em baixo também é mãozinha, mano. É o ataque que é ruim. E aí... O que eu tenho foi. Depois de óculos. GOOOOOOOL! Dois! Nois! Dois! 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 Eu tomei o lateral esquerdo. É o lateral mesmo, só que a coisa eu mando no segundo tempo. Vai lá Tottenham. O grande campeão da Europa e o grande campeão da América do Sul. Os caras inventaram a competição nova aí. Campeão da UEFA contra o campeão da Sul-Americana, tu já viu? Vai jogar esse ano Bel Vale e Sevilha. O Mundial Feribeiro Mundial. E pode dar Corinthians e São Paulo na final da Sul-Americana. E se o Corinthians chegar até lá? O time do jeito que tá. É fácil entender, mas pra cumprir é muito mais complicado num futebol imprevisível, num futebol emocionante, num esporte mais popular do mundo. Vai pro jogo, chega de falar. Que lançamento é esse? Linda bola! Boateng, que lindo chute! Caixa, Berbatov! Eu tô fazendo gol toda hora no comecinho do jogo? Eu tô fazendo gol toda hora no comecinho do jogo? Eu tô jogando. Berbatov! O goleiro nada pode fazer! Que golaço! O cara sabia tudo que tava acontecendo. Onde tava o goleiro, onde tava a trave, onde tava a bola. Foi um golaço! Esse time dá gosto de ver jogar. Que bacana! Onde? Eu não teria chutado daí. Ele temendo deveria ter tentado. Boa bola enfiada! Jogo aberto! Nada de embolar pelo meio! Oh! Passou! Agora toma mais um! Sobrou! Ah! Ih! Boa defesa! Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance. Ah! Roubou a bola e saiu jogando. Assim, ele obriga o juiz a marcar a falta. Ah! 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 Passou! 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 Mais um de Berbatov! Boa! Boa! Esse aqui você se lascou, viu Freire. Certo, o Carlos deu gol. Boa dia, cara! Boa dia pra clicar! Ah! Aí vai. Escuta só o barulho da torcida 2007 aí, 2008, ele foi pro Corinthians 2009, jogou 2010 Ô, goleirão Depois desse fermer baixo, ele levou mais 3 anos pra ir pro Corinthians Nada, Alex Alex? Não, foi o Alberto Carlos Bolão Bora, Berbatov, mais um Boa, bola enfiada E o lateral, né? Passou certinho Vai, Armando a jogada O adversário tá bem postado na intermediária interceptando muitos passes Eles precisam criar alguma coisa, bolar algo diferente, valer as jogadas Eu acompanhava futebol quando o Bale fez aquele strike lá contra a Inter de Milão Na Champions League, ainda pelo Totten Impressionante O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Eu fiz uma fumaça dele Ele vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa Vou jogar aqui Vou jogar aqui Não tá nada não Eu tá cansado, mas ainda tem fôlego ali Eu ia colocar ele no ataque no segundo tempo Mas... Bola rolando O segundo tempo já está em andamento Alex Assim, ele obriga o juiz a marcar a falta Entendi mais nada O que tava acontecendo Tá longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí É possível Ah, o cara já tinha passado Bom lançamento Jogou certinho por ali Ah Meu Deus Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida tá bem brava Com tanto erro de passar Que linda enfiada de bola Ah, goleirão Boa Deu o gol Boa, Betão Ele recua a bola para o goleiro Não pode pegar com a mão Alex Lançamento lindo Não passa não Deu o gol é Bale Passou Passou Boa, Teng Que lançamento é esse? Linda bola A bola tinha saído Pegou bem na bola A bola não entrou, mas a jogada saiu A defesa precisa ter mais cuidado O cara teve uma baita chance De aumentar a vantagem E perdeu um gol como se perde Lindo chute Ah, vem Uma aula, uma palestra de contra-golpe Pegou a defesa completamente desarrumada Um pouquinho mais de categoria na conclusão E era um golaço Entrada na bola Desarme preciso Ah, na mão do colete Boa, Tengue Quase longo Que linda enfiada de bola Bateu bem Nossa, o que será que ele quis fazer ali? Vamos 2x0 mesmo Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor Treinador, veneno de novo Qualquer um impaciente e irritado Um lance de cura e desplicença Ah, ninguém pega o cara Perdeu ainda O cara perdeu o gol ainda Nesse tipo de campeonato O perna é para falar em pouco O pernão é baixa e não vai longe O pernão é bem Estamos indo Tem Júlio Batista aqui não? É, Sevilla aqui é bem fraquinho, viu? Tem Júlio Batista aqui não? 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 Não adianta ficar jogando atrás com cautela sem arriscar porque empatando muito o jogo você acaba ficando de fora. Eu espero que as duas equipes arrisquem não só hoje se lancem a um ataque, mas sempre lembrando que o começo de conversa, o começo de campeonato, sempre tem aquela fase de estudo, está todo mundo ainda tentando se entender e compreender qual é do torneio. A próxima partida tu vai pegar um time aí favorito a ganhar o título. A próxima partida tu vai pegar um time aí? A próxima partida tu vai pegar um time aí? A próxima partida tu vai pegar um time aí? A próxima partida tu vai pegar um time aí? Ah, esse é o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time. Que segurança e que defesa. O velho aqui não vai. Escorou de cabeça! Não vai passar dessa fase de grupo não. Que lindo chute! Tira! Chutando os caras ali. Luiz Fabiano. Entrada na bola. Desarme preciso. Passou certinho. O cara tá chutando bem. Vai sair a batida. Chute pro gol. Foi errado. Defendeu, bola bloqueada pelo goleiro. Passou! Ah, chutou no meio do gol. Vixe. Ele atrapalhou a tirar a bola. Ele acabou perdendo o gol. O Luiz Fabiano bateu. Vamos. Olha o chute! A bola foi. Passou certinho. Rato. Carinha habilidoso aí desses. Tomas. Tomas. Ah, isso aí é o que é do Mila, né? Ah, o Cássio. Jogou aí antes de ir pro Mila. Muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. Bola rolando. O segundo tempo já está em andamento. Nada aí. Falta com vantagem. Oh! Ah! Bom lançamento. Chuta! Chuta! Oh, goleirão! Ah, não. Ah, não. Tentei demais. Que linda enfiada de bola! Ih, sobrou! Caixa! É pro Sevilla! Mas aí você não teve culpa não, meu. A gente precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Olha, desviou no zagueiro, não tem? Tô certinho pro jogador. A resenha do vestiário, valeu! O time voltou com tudo e já fez 1 a 0. Olha que maravilha de jogada! e também de passar dessa fase de grupo aqui o primeiro aniversário mais forte que pede é aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa olha a bola alta, olha a cabeçada, ele conseguiu alcançar o lançamento mais formal na bola 1 a 0 até agora afasta o perigo do jeito que dá a bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo não tem o que fazer né, está perdendo o jogo, tem que atacar é melhor ele maneirar, senão não vai terminar o jogo eu falei para se não apertar esse botão para não dar tanto carrinho, uma hora ia acontecer isso, o resultado que perigo olha que chance parece meio tarde né, mas pelo menos que beleza iiiiih a jogada saiu muito bem, só faltou precisão na finalização, boa tentativa era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto não dava para ter perdido bom 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 que lançamento é esse? linda bola olá a posição boa para um cruzamento a rotina e a vitória do sevilha o papo é título da copa 11 e como substituir que o zezé não tem condições de jogo É pesado o time visitante deve se orgulhar de uma torcida tão fanática de Umm Eles vieram dar o seu apoio por aqui. Eles praticamente dividem o estádio com os torcedores locais, Prieto. Isso é que é amor ao time. A festa da arquibancada é bonita, PVC. Os dois times contam com uma torcida apaixonada. É verdade, Prieto. Veio muita gente de fora também. Isso pode equilibrar as coisas dentro de campo. Não adianta ficar jogando atrás com cautela sem riscar, porque empatando muito o jogo você acaba ficando de fora. O Sebastião Verão está mais com o ataque. Mas sempre lembrando que é começo de conversa, começo de campeonato. Sempre tem aquela fase de estudo, está todo mundo ainda tentando se entender e compreender qual é do torneio. A bola já está em jogo. Chute para o gol. Putou no meio. Foi um... O primeiro acabou dando um susto no pessoal, mas depois conseguiu segurar a bola em definitivo. O cara deu caindo no cara do outro time. O próprio time deu caindo, o cara deu caindo no outro. O cara é bom no ataque, o resto que eu vi. O cara é do goleiro. Eu vi ontar da bola. É festa na arquibancada. É um espetáculo à parte. Muitas vezes no futebol Opa! De mal na mão Tá rindo, anda lá Tá um pouquinho mais forte Tá errando a força Que linda enfiada de bola A câmera Na força eu tenho que chutar mais no meio Um pouquinho abaixo Bom lançamento Encaixou um grande lançamento por ali Boa bola enfiada Passou certinho Parece que tá treinando algum time ainda Jogou certinho por ali Caralho, é Faldito Deixa eu ver aí Vem buscando espaço ali pela lateral O ataque pode ser bom Passe com açúcar Vem aqui Nada não, o cara caiu sozinho Boa bola enfiada Passe milimétrico Olha a jogada saindo Deu gol Bora Ah, a tua sorte é que Desse pé é amplo Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer Passou o cara de arrancada ali já era Só sei que deu tudo errado Olha lá Qualquer um desses times aqui Se tivesse pegado Qualquer um daqueles times que a gente jogou agora por ultima Ele era Pera encrenca Pera encrenca, viu É de três pra cima O Steven aqui tá no nível de time de champion, viu Tem que colocar na cabeça Que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode botar mais ansiedade em campo Porque daí é que não vai dar certo mesmo Opa Passou por cima do gol O que é? O cara endoidou, véi Olha! Oh! Ihhh! Oh! Doido o cara endoidou Eu vi que o meu também tava doido O meu também saiu fora Só foi em cima da bola Que eu fui manual Ficou doido O cara ficou lá de fora Esse comando ficou tudo manualmente Ah! Olha que o goleiro que o Buffon pegou Doido Ele mandou bem pro gol A questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance Oh! Vai ser só um tiro de meta O goleiro já vai cobrar Vai descendo pro ataque Pela ponta Vai tentar o drible por ali Tá faltando cobertura A zaga Lindo chute Não, deixa pra pegar ele não Outro impacto Olha que maravilha de jogo Hum, aé! Esse tipo de bola enfiada é sensacional A conclusão é que tava bem longe disso Que lançamento é esse? Linda bola Que lançamento é esse? Linda bola Que lançamento é esse? Tot a bota Bora demais Olha que malha de jogada Bom chute Deu pra fora Esse time de bola fiada é sensacional A defesa teve sorte Porque tava mal posicionado Ih Eu não sei bem o que ele queria com esse passe Mas deu errado De cabeça pro gol Ele conseguiu alcançar o lançamento Mas pegou mal na bola Eu aprendi com o pessoal que sabe Taticase Tem que jogar mais verticalmente Pro negócio fluir Vamos embora Eu não conheço ele Ah, o passe Eu pensei que tava chutada O cara não acompanhou Recuou pro goleiro Ele vai ter que usar os pés O jogo vai acabar a qualquer momento A expectativa é grande Tá naquele 1x0 mesmo Olha que maravilha de jogada Agora é só tirar do goleiro Bola bem cruzada Não 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 dá bom Barrear pro gole Tem de tentar esquecer o resultado Mas Que bem não O pé é melhor Fila real Contra o campeão da Champions Campeão da Copa UEFA Contra o campeão da Champions Olha tem dois campeões Olha o monte É o Esse troféu aí O de Essas duas pontas aí E campeão da Copa UEFA Fila real Contra o Porto Olá pessoal Estamos juntos Novamente Todo o Brasil ligado Acompanhando Ao vivo O Telefotos Sports Que grande jogo Teremos por aqui PVC Olha só A empolgação Da torcida São dois times Divais Os técnicos sabem Muito bem Que uma vitória hoje Significa pelo menos Uma semana De tranquilidade A festa da arquibancada É bonita PVC Os dois times Contam com Uma torcida Apaixonada Eu coloquei o Porto Aqui Porque os campeonatos Que a gente joga Lá de Champions League A gente não coloca O Porto Que é fraco Aí ele tinha que Entrar aqui mesmo Na Copa da UEFA Por mais que o time Ganhou a Champions League Mas aqui no jogo Não dá pra ele não Não dá pra ele não Acabando muito o jogo Você acaba ficando de fora Eu espero que as duas equipes Arrisquem Não só hoje Se lancem a um ataque Mas sempre lembrando Que é começo de conversa Começo de campeonatos Sempre tem aquela fase De estudo Está todo mundo ainda Tentando se entender E compreender A final Porto E Nossa Bem doido Ah Fala É o gol O placão de que eu fui tocar Doido É só chutar Errado Errado Jogo aberto Nada de embolar Pelo meio Entrada na bola Desarme Preciso Riquelme Que lançamento É esse? Linda bola Deco Que linda Enfiada de bola Passe com açúcar Lindo chute Grande defesa do goleiro E o leirão salvou Os companheiros de defesa Que bobearam no lance Bateu bem Mas pera lá Que proteção Estava longe demais Ele meteu um canhão No pé Para tentar fazer um gol Passou certinho Olha que maravilha De jogada Quase longo Ah Riquelme Deco Afasta o perigo Do jeito que dá Que boa bola Oh Roubou a bola Não, ele atolou Essa bola só entraria Se o goleiro fosse eu Tem que ter muita Petulância Prepotência Arrogância Para tentar um chute Como esse Lindo chute Toma Tá Basta o perigo Do jeito que dá A bola sai Pela lateral Que bom Falta marcado O adversário Não gostou Dessa entrada Não poderia ser Diferente Jogo aberto Nada de embolar Pelo meio Bom desarme Por ali Riquelme Bom lançamento Vai embora Com a bola Que lindo Enfiar Passou Ah Porlão Era baixa Terminou muito bem O primeiro tempo Se mantiver Esse pique Pode conseguir Uma grande vitória Tchau Bola rolando, o segundo tempo já está em andamento Espero que na segunda etapa Muita coisa mude e não só os lados Em que as equipes atacam Bateu bem Esse time é muito perigoso no contra-golpe Se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar Dessa vez tiveram sorte Falta o que, juiz? Não tem nada Estou no corpo Tirou do jeito que deu Passou certinho Pênalti Vai dar o que, juiz? Pênalti, rapaz Ah, velho Expulsa ainda pela HCB Vamos lá, moço Vai lá, velho O juiz está tentando manter o controle do jogo, preto Acho que logo vai sair um cartão vermelho por aqui Essa é aquela tal da falta tática Falta de jogo Que você precisa fazer para evitar que toque Pra fora Valeu, Deco Vou acertar nada Vou acertar nada Ele está aqui em paz Para os caras acertarem Pulei para o lado errado Agora vamos embora, Silvio Jogo aberto Nada de embolar pelo meio Passou Está logo no gol Chute para o gol Ah, velho Descarado ruim do ataque A defesa deu muito Nem feita Está doido, moço Olha o cara de picando no juiz Pobiu por um segundo E o adversário chegou para tomar a bola Falta Falta Vai perder o controle do jogo Caprichar aí, Rickão Se fosse um pouquinho Explodiu no travessão Joga Deco Excelente antecipação Como é bom o cara que sabe se antecipar o lance Puta Já foi bom Pesagrepa Olha que maravilha de jogada Pegou bem na bola Eita, velho Que azar é esse? Bom chute Azar nesse jogo, bicho Azar não, sim, né? Tem site que puxa tão bem Pênalti pra fora, mano Todo aqui eu perdi dois gols Ah, moço O cacete aqui Tá no meio de canto Olha a bola alta Que bola Que bola? Ah, porra Não, não foi tão É, agora já era pra estar na vantagem mesmo Mesmo com o pênalti daqui Uns três Tive chance de fazer o gol Ah, não importa Morreu Jogo aberto Nada de embolar pelo meio Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo vai acabar E pra final Encaixou um grande lançamento por ali Lá em cima O cara tocou tudo errado Ah, consegui vencer O jogo aqui foi Era zero aqui Foi justo pra nenhum dos dois Fim de papo Sansagem Esse jogador aqui no Play 1 Bichinha bom Tá sansagem vou jogar no play em dar um time não é na verdade a turquia bom estima aí é forte ataque em agüero e fernando torres e aí o galatasaray ganhou a copa 1f no galatasaray é bom a sua a cansa o cu e a sanz a seleção da turquia de 2002 é uma seleção boa e chegou na semifinal da copa que busca o ataque sem medo merece o meu respeito e muitas vezes também a minha estima aqui é praticamente a base daquela seleção especulando com empate pensa o jogo aqui pensa outro jogo lá tem que ser para o jogo e não pode escolher adversário não tem que ir para as cabeças o jogo aberto nada de bolar pelo meio olha que maravilha de jogada a gente querendo dar o gol de novo e feliz que linda enfiada de bola e pediu e mais um pouco à frente mas a defesa estaria bem armada sua lança e seguisse um afarela mandou para a área vai ser só a plana aqui do goleiro junto com o cara e ela tá sarai e tá logo no gol passe com açúcar que linda enfiada de bola puta ultimo homem vai ser expulso mas o cara de cima não ia pegar não o cara de cima tava muito longe parece infantil a esta altura do jogo já está com a corda no pescoço e ainda temos o jogo farel pegou o goleiro iiii iiii chute para farel ta farel peguei torcida a farel salvou aí hein lançou encaixou um grande lançamento por ali opa perdeu a bola por ali afasta o perigo do jeito que dá que lançamento é esse linda bola boa não eu tô perdendo uns golzinhos também hoje aqui não tem condições não eu tô só aquele pequeno detalhe do gol né o golzinho o golzão pelo que foi o jogo ele passou a bola direitinho e tal ou tô só acertar o pé na hora de finalizar a não do cara no banco mexerica Brasileiro Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Que lançamento é esse? Linda bola Primeiro jogo foi Vila Real e outro ficou 0x0 Não foi? Então Foi 0x0, não foi o jogo Trave Não Deixem pegar Para salvar aquela hora Passe milimétrico Olha a jogada saindo A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Olha que chance Não passa errado aqui Passe desse não vei Puma Atua jogada Passe longo Estão abertos na ponta Tem pouco espaço para o drible Demorou Pode armar o contra-ataque Pode armar o contra-ataque Não conseguiu ficar com a bola Passe passar Ué, foi falta e nem percebi Dividida forte demais O juiz para o jogo Marcando falta Não passa não Não sei se você tem uma chance assim no jogo não Tomei para trás Olha que maravilha de jogada Ah, os caras estão de brincadeira nesse jogo aqui Boa GOOOOOOOL GOOOOOOOL Escuta só o barulho da torcida O Maxi Rodrigues O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática Ali, ó Alguém precisa avisar que está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente Toca Passou ainda Mais um Ah Nossa Mais de precisão Friêza ou o que for Vou pedir dentro Não dá para perder esse gol não Quando o gás acaba não tem jeito É por isso que eu não joga bola né O cara precisava sair Fim de papo Fim de papo Jogar o melhor Passaralha 1 a 0 Entraram com o pé direito Pé esquerda Vixe Vixe Vazio benfica Vazio benfica Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Bola rolando... O segundo tempo... Já está em andamento... E aí... 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 Reservar agora pra que? Acabou Não vai nem entrar Passou certinho Não saiu Ela não saiu Será que eu botei na hora que ela saiu? Ah, é É pra entrar Fim de papo É, o time não começou bem e perdeu Mas ainda tem tempo Vamos ver que a gente tem que entrar baixo Os dois Um duzento que é um Nós também Ah, é bem melhor E pra embora Ah, é legal mesmo Vamos falar com ele Ano, Gomes, Maria Paviola O irmão da Rui Luiz Rui Luiz Os torcedores locais Isso é que é amor ao time A torcida da casa veio em peso, PVC O estádio está lotado Isso é ótimo pra confiança do time, Prieto Espero que eles correspondam em campo e consigam uma vitória Eu sempre digo que a estreia é uma coisa tão importante que deveria ser a última coisa que a gente faz Como não dá pra ser motivos óbvios Tem que começar ganhando Começar ganhando não é só jogar tudo feito louco lá na frente Tem que ter os equilíbrios necessários Os momentos defensivos também Aquela transição defensiva Todo aquele papo E o jogo apoiado Primeiro terço Décimo, nono, terço e vinho Sobrou Ia bater por cima doido Só que eu falei Ah O cara erra aí Bater de cobertura Fiquei com medo do cara errar Só era o replay O goleiro nada pode fazer O goleiro Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola Bom chute A vaga A vaga O goleiro Vamos lá. A viola também nesses times menores aqui tá em todos também, né? Beleza de lançamento. Ramirez. A bola é desviada para escanteio. Olha o chute! Não tem a bola! Ah! Esse é gol de quem sabe, brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou. Sentado que sentado que dá chato. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Tirou do jeito que deu! Encaixou num grande... lindo chute! Oh! Pulaço! O goleiro tá até indo pra baixo, tá vendo? E os dois com um clique vermelho. Será que o goleiro com a setinha pra baixo interfere muito? Uma jogada pra ser aplaudida! Que jogo espetacular! Tá cada vez melhor! Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma brecha pra fazer um chute. Falar um chute! Esse é o time que não bobeia! Joga véi! Onde é que a bola passou? Ia louco! Ele deu salto para o pé. O chute do cara... Olha o lido! Ele tinha emataí, foi no pé. Ele só fez isso aqui, véi. É era perfeito! o segundo tempo já está em andamento ele tá sendo o melhor jogo hoje os dois jogaram o cara tá dentro da área cheio de opção de passe resolve ficar segurando a bola jogou certinho por ali o que linda enfiada de bola a bola desbateu no cara e certinho a foto tá aqui sim e passou certinho se driblar pode cruzar o que linda enfiada de bola saiu cruzamento por baixo e tirou do jeito que deu que boa a bola o ar de maria vai para frente eu não sei bem o que ele queria com esse passe mas deu errado bota para todo lugar agora oa oa verão o oi 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 ae oi 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 o oi que beleza de lance eu não tô com o goleirão tá bom tá bom só que tá fio só faltava os caras virarem o jogo e deixaram o juiz viu bem a falta fia jogo aberto nada de ebolar pelo meio como diria o grande e modesto filósofo só marca quem ataca mentira nesse caso fui eu mesmo falei isso desta vez eu acompanho o relator a velocidade vai fazer a diferença agora fernandes fernandes que lançamento é esse linda bola que lançamento é esse linda bola não droga véi de maria que presente pra esta torcida olha que festa linda é outra lição de contra golpe marcação obsessiva lá na frente recuperando a bola e fazendo gol o 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 observar a batalha tática dos técnicos já que eles têm elencos equivalentes nas mãos o 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 bateu bem se driblar pode cruzar lento chute o 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 que eu gostaria de ter no meu time que defesa passe com o açúcar ele cruzou outro cara que eu estava volando atrapalhou a jogada a bola saiu a beleza de lançamento olha olha que maravilha de jogada a o 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 tirou do jeito que deu pode armar o contra-ataque o 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 olha que maravilha de jogada olha que maravilha de jogada escorou de cabeça olha o 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 lateral vai ser cobrado o arremesso olha que maravilha de jogada bom lançamento o 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 que ele quis fazer ali valeu pela tentativa mas não foi dessa vez que que belo desarme de lançamento passou certinho eu não sei bem o que ele queria com esse passe mas deu errado a intenção foi ótima mas na prática olha a cabeça bateu bem tem a vantagem no placar mas tá perdendo muita chance no final do jogo ah o cara tocou errado que lançamento é esse? linda bola perdeu a bola por ali boa bola enfiada olha que maravilha de jogada bom bom chute ih velho que falta de capricho nessa finalização o cara se precipitou né mas é muito fácil ficar falando isso aqui sentado na boa que lançamento é esse? linda bola que lançamento é esse? linda bola o cara tem tempo pra corrigir isso e tentar a classificação 6x5 vitória pra casa 4 pra casa vamos o Celtic Celtic não passa nesse grupo outros também é o Celtic não passa nesse grupo não o Barcelona e Lazio o Limonco esse aqui eu acho que esse aqui tá em aberto os outros dois times tirando acho que o Ferner Baixa é o mais fraco aqui o Parma é forte o Parma tem como brigar com o Sevilla ainda esse aqui bem equilibrado qualquer um aí tem chance de passar aqui o Lyon é disparado depois eu acho que o Lazio ali é complicado também o Cup 7 aí a Roma tá definido aí a acho que aqui tá definido também tem Deportivo La Coruinha e CSK tem chance e aqui Fiorentina tá classificado já também vai perder não pegou o mais difícil ali eu acho o Chelsea pegar o PSG e será pegar o Boton o Boton aqui quem ganhar tem alguma chance ainda e quem perder tá fora pronto então é isso pessoal vou encerrar o vídeo por aqui espero que tenham curtido que tenham gostado se gostaram deixa o like e não deixe de se inscrever no canal se não for inscrito valeu até o próximo vídeo tchau